E aí jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Tinha a nossa série aqui de Ghost Recon Wild Lens. Vamos ver quem a gente vai atrás hoje. Antes disso, deixa eu ir ali na customização. Eu acho que eu ganhei um charuto agora pra dar uma de chefão agora, mano. Deixa eu ver. O que passou? O que passou? Editar aparência. Deixa eu ver aqui. Acessórios, ó. Acessórios de rosto. Tá aqui o charuto. Cadê? Vasco de gás. Cadê? Aqui, ó. Charuto de chefe. Cara, nossa, muito lucky. Já deixei selecionado aqui já. Vamos ver aqui nos equipamentos. O que eu tenho aqui? Nada de bom, vambora. Vamos ver aqui, pessoal. Ó, ficou este novo, hein? Chefão, hein, mano? Ó. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vou abrir aqui as missões. Deixa eu ver aqui. Airshido foi o que a gente capturou pela última vez. É mesmo, é? Vamos ver quem a gente vai atrás agora. Tá. Abrindo o mapa aqui. Opa, opa, opa. Meu, quer ver só as caras deles aí. Beleza. Nossa, essa área aqui que abriu agora. Não tinha, se eu não me engano. Beleza. Bom, tem esse aqui, ó. Inca Camina. Deixa eu ver o que tá mais próximo. Agora, pessoal, daqui pra frente vai começar a ficar difícil. Tem esse tabacão aqui que é mais fácil. Vamos fazer uma missão mais difícil. Então vamos pegar... Vamos atrás desse cara aqui, ó. Do contrabando Inca Camina. Vamos colocar o mapa aqui em cima. Deixa eu ver se tem algum... Não, tem dado. Não tem dado. Não sabe nada sobre ele. Nada, nada, nada. Deixa eu ver missão. Então ele não tem nada. É isso aí. Vamos lá. Fazer umas pesquisadas. Catar umas pastinhas amarelas. E descobrir um pouco dele. E vamos que vamos, pessoal. É isso aí. O Unicóptero tá ali e já era. Não, não, não. O cara cantando, velho. Da hora, da hora. A paisagem é muito da hora, mano. Olha isso, velho. Olha, cara, que da hora. Olha, tem um helicóptero. Vou roubar aquele helicóptero aí que tá mais novo. Eu acho que não é inimigo. Esse aqui ia ser inimigo. Ia ia ter balas caras. Uuuuuh. La cabra do Iraboyer. Opa. Esse lugar, galera. Beleza. Eu vou assistir o vídeo aqui. E aí 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 Beleza, já temos informações Deixa eu abrir o mapa aqui Se tem alguma coisa Ah, já tem Já tem um monte de pastinha amarela Então é isso aí É o mesmo ritual Atrás das pastas amarelas Coloquei informações Vamos atrás desses pessoal aí Só não Vamos atrás de LACABRA Vamos lá Beleza, galera Já acatei algumas pastinhas Vamos ver a missão que está liberada aqui Primeiro missão a gente vai fazer A carona do barão da droga Vamos lá Ok, vamos roubar outro carro Vamos lá então Vai ver Quatro quilômetros de e-mail galera Vamos lá Eu vou curtir o visual aqui Meu helicóptero está quase... Legal Bem louco Beleza, beleza Tá, deixa eu parar aqui Eita Pô, que o... Ai caramba Eu te dei Eu te dei um saco Para com essa porra aí Meu irmão Tem um cara ali já E tem um pipoco daqui Ai droga Nossa, isso foi lindo, hein A fofou do peito Nossa, que bosta O cara lá na laje lá Nossa, mano Esse ficou aleijado Se não morreu Todo mundo morreu Acabou Achei o carro Achei o carro Será que é esse? Tô, né, não É esse? É esse aqui mesmo, mano Nossa, que da hora, mano Ah, mas suave Tá, mano, suave O Kota Kabi O Kota Kabi O caramba! Beleza, primeira missão galera, já foi! Vamos ver a próxima missão aqui Avião Duarte, vamos lá! Beleza galera, chegando aqui, já está vindo helicóptero, estamos mudando a rodar esses helicópteros logo de cara Caralho, tem uma batida ali! Eita porra! Uh! Parece que ele vai explodir Tem mais helicóptero? Quem está escapando? Parece aquela estradagem, daqui a pouco morreu O que tem que fazer aqui? Vai explodir essa bosta? Eita! 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 Caralho do helicóptero? Cara, eu matei o... Eu matei o piloto sem querer Eita! Sai daí! Eita! Você é burro cara, que loucura! Caralho do helicóptero! Eita! Caralho do helicóptero! Caralho do helicóptero! Eita! Caralho do helicóptero! Caralho do helicóptero! Quase lá Caramba, o pessoal ainda tava com a arma de que faz barulho ainda. Então é o seguinte, o primeiro eu vou destruir assim ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente só tem que destruir o carregamento de cocaína deles então. Ah, o cara não morre mano. Puta, perto que eu não tenho mais granada né. Saco mano. Merda, eu não destrói. Cadê? Eu acho que brissou aqui ó. Nota embaçada hein. Ai, carrega logo. Como eu estou é. Vamos ver se explode. Boa. Acabou. Tem mais um ali em cima. Posiciono. Você jogou. Beleza pessoal. Já era. Mais uma missão. Do helicóptero destruído. Já era, tá? Tua missão. Tua missão. Até que tá suave. Havia um sul. Beleza, destruí mais cocaína aí, suave, beleza, então chega no local aqui, deixa eu ver se tem muita galera aqui, deixa eu ver, tem um helicóptero ali já do lado, pra isso ele se borra aqui ó, ae, tem 3 suprimentos, então ali eu vou jogar o morteiro, será que destrói os dois? ae, tudo bem? ae, 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 estribuiu pelo menos, E aí, c'mon! Mimito Nath. Aí era! O que é que acontece com ele? matando todos sem chamar a atenção uh gostoso porra que gostoso meu Deus se destrói na bala porque não tem mais canha droga saco mano tem demência vai chamar caramba caramba tô vendo a boca é bicha é bicha é bicha e e tô nervoso deixa eu pegar a munição agredada pra poder destruir aquilo ali já era ó só destrói na agredada o negócio não agredada agredada que e 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 maluco quase e 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